Sim, era isso que eu ia falar Quando você aprende um pouco A manipular É o momento em que você vai ser bem sucedido Então essa é a parte que mais me frustrou E me decepcionou Porque você é extremamente bem sucedido Quando você aprende a manipular Isso é uma coisa que vai contra os meus valores Os valores que eu fui criada Como ser humano Eu acho antiético manipular as pessoas Mas aí eu vi que todo mundo fazia isso E eu fiquei pensando também Que, bom, uma sociedade capitalista Esse é o jogo Então tá bom, então vamos jogar Mas eu me sentia bem com isso? Não, mas esse foi o momento que a empresa mais cresceu Foi o momento em que eu falei Bom, eu preciso de dinheiro agora E não dá mais pra trabalhar dessa forma que eu tô trabalhando Porque eu vou morrer Literalmente eu achei que eu ia morrer Então foi quando eu observava O que os outros empreendedores faziam Desde o que eles vestiam Até as coisas que eles falavam E eu falei, tá bom Então eu vou fazer exatamente o que eles estão fazendo E foi aí que eu consegui levantar bastante dinheiro O mercado tem um jogo muito sinistro, né? Muito Muito sinistro Muito E é sujo É sujo Mas você tem que aprender a jogar esse jogo sujo Porque se você não joga Você vai acabar não levantando quantidade de aporte suficiente Pra você levar a sua empresa pra frente Então o que me dava um alento Era que eu fazia isso só pra fazer o fundraising E depois que eu pegava o dinheiro Eu continuava gerenciando a empresa Dentro dos meus valores Daquilo que eu tinha sido criada E eu acho que essa é a dica Que eu tenho que dar pra quem quiser empreender Tem que jogar o jogo na hora de fazer o fundraising Tem que jogar o jogo na hora de fazer o marketing Não acho que é bom mentir Mas eu não sou completamente contra aumentar Tem uma história muito bacana De um empreendedor que a gente conheceu Na época lá do Google Que a gente ficou Foi acelerado lá E esse cara Ele era Muta o seu microfone que tá duplicando, por favor E ele contava as histórias Sobre a vida dele Sobre como ele levantava dinheiro E esse cara Ele tinha uma visão assim Incrível Então ele se formou No ITA Ele foi Agente penitenciário Então assim Ele passou por muitas coisas Na vida dele Era muito engraçada a história dele E uma vez A gente tava conversando Ele falou Sobre essa questão De levantar dinheiro com o investidor E ele falou exatamente isso O investidor Ele não quer saber Se você tá passando fome Se você tá comendo um miojo por dia Porque é o que você tem Que você gastou todo o seu dinheiro Pra colocar na empresa Que você tá sofrendo Que o seu time tá trabalhando 20 horas por dia Pra manter a empresa em pé Eles não querem saber disso Eles querem saber De uma história bonita Então Quando você conta A história Que eles querem ouvir Ah, tô aqui Tô Tô dinheiro Sabe Então é muito mais Você contar Uma bela história Do que você falar a verdade Pra eles Isso parece que Tem muito mais valor Do que você falar Olha Eu tô dando meu sangue Pela empresa Então Quando ele falou isso Eu falei Gente Que absurdo E aí Ele falou E depois Que você Que você capta o dinheiro O investidor vai chegar Ah não Mas eu quero relatório Eu quero planilha Eu quero não sei o que Começa a fazer um milhão De exigências Aí quando eles começavam A fazer essas exigências Ele se fazia de louco também Ah, tá bom Você quer uma planilha? Então tá Ah, me fala como você quer essa planilha Que dado que você quer? Ah, mas que cor que você quer? Ah, qual a fonte? Ah, me dá uma Sabe Ele começava a complicar tanto Que o pessoal falava Ah, meu Me entrega qualquer coisa Vai Sabe Então ele conseguia fazer essa Como você falou Essa manipulação Pra que o investidor Não viesse a encher o saco Sabe Então era incrível Essa visão que ele tinha Sim A não ser que você esteja levantando Pra, sei lá Série B O que você tá dando Nas projeções Dificilmente você vai conseguir atingir Então eu acho que os investidores Não têm Eles sabem que eles não têm Muito como falar Ah, mas vocês falaram aqui Porque isso é apenas uma projeção Porque tanta coisa Quando você é early stage Tanta coisa pode dar errado Tanta coisa vai dar errado Na verdade Porque você tá testando O produto Você tá testando Diferentes formas de marketing Só vai fazer sentido Depois de série B Pra mim Você realmente ter Uma projeção Que vai ser Mais fiel Mas caso contrário Vão ser só apenas projeções Então Eu aprendi a ser bem mais ousada Nas projeções Porque eu fiquei pensando Como Eu tinha as vezes Que me despido O fato de que eu sou mulher E eu pensava Como é que aquele Fundador X Homem Tava levantando Dinheiro Então eu olhava As projeções Eram bem irreais A pessoa não tinha nem produto Então Tem um exemplo De uma empresa bem grande Na Estônia Não sei se eu posso falar Mas talvez eu não fale Mas tem uma empresa Bem grande Não precisa falar o nome Não precisa falar o nome É Melhor não falar Mas é uma empresa Que ficou bem famosa Aqui na Estônia Que o fundador Que o fundador Não tinha nem produto E ele levantou milhões E provavelmente as projeções Que ele deu Não foram compatíveis Mas ele tinha uma visão Era uma visão E a projeção Do que poderia ser E as vezes eu me colocava No lugar Eu fingia Assim Assim Sou um fundador homem E eu chegava Com toda a minha coragem Mas Só eu chegava Com a coragem Os investidores Olhavam pra mim Era uma menina De cabelo comprido Na sua visão Teve Você sentiu diferença Sendo mulher Empreendendo Mesmo aqui nos Bálticos Você acha que tem uma diferença A forma que o investidor Lida com o homem Quando vai apresentar E quando vai a mulher Apresentar Tem diferença? Tem Estatístico Eu fiz um coaching De public speaking Com alguém aqui da Estônia Que é bem famoso mesmo Não sei se vocês já ouviram falar Do Gleb Maltsev Eu tenho curso com ele também Então Fiz o public speaking E apresentação De pitching Tudo Um dia inteiro Um dia inteiro Com ele De roupagem Até Como se mover Como se movimentar No palco E tudo Foi maravilhoso Foi maravilhoso Ele é ótimo E eu fiz Um curso Acho que foi um workshop Que eu fiz de três dias Comigo Com os meus co-founders Na época Um deles Não era ativo na empresa Que também era investidor Mas ele quis fazer Para aprender Então fizemos nós três E ele Tinha dados Estatísticos De que as mulheres São perguntadas Questões de Mitigação de riscos Então quando a mulher Fazia um pitch Os investidores Perguntavam assim Querendo mitigar o risco Tipo Mas como é que você sabe Se isso vai dar certo Ah E não era E os homens E os homens Eram perguntados assim Me fala mais Essa oportunidade Nossa Mas que ideia maravilhosa As perguntas eram Para o fundador Explorar a oportunidade Ao invés de Tipo Me prova Que você vai Que você é capaz Nenhum momento Os homens eram Perguntados Essas perguntas Então assim A apresentação do homem Parecia ser melhor Porque ele ficava Porque ele ficava Passatinha mais Tempo de pau Explorando a oportunidade E as mulheres Mais tempo de pau Tentando se defender Desses ataques Em forma de pergunta Que loucura Sim Sim A gente tem Histórias Mesmo Do pessoal Do Google De fundadores E fundadoras De perguntas Assim Bizarras De investidor Por exemplo Ah ok Você quer o dinheiro Eu posso investir Na sua empresa Mas você está disposta A congelar seus óvulos Porque você não pode Engravidar nos próximos Cinco anos Sabe Então assim Isso é muito Intrusivo Você nunca vai perguntar Para um fundador Homem Um investidor Nunca vai perguntar Para um homem Ah você pretende Ter filhos Nos próximos cinco anos Porque já pressupõe Que se ele tiver Quem vai cuidar É a mãe E para uma fundadora Ah não É incompatível Eu acho que Um momento Exato Um momento que eu achei Que foi bem absurdo Isso é um caso Eu vou falar nomes Porque esse artigo É público Uma das fundadoras A CEO da Teslio Que é uma mulher Quando ela teve O primeiro filho Ela fez um post Porque nada vai mudar Depois que eu tive um filho E ela fez esse post Para os investidores Mas eu achei Um absurdo Que ela teve Que fazer um post Sobre isso Porque inclusive Ela trabalhava com o marido Isso é uma questão Absurda também Porque a gente Já passou Por eu e o Ed Ser casado E trabalhar na mesma empresa Fundador Fundador não Investidor Já perguntou Para a gente Ah mas E se o Ed Quando a gente estava No Brasil ainda Se ele precisar Ir para os Estados Unidos Se ele precisar Ir para a Estônia Você não vai ficar com ciúme Sabe É muito intrusivo Na vida pessoal Da gente Isso eu achei Um absurdo E tem um outro Fundador também Que eles contaram Que conversando Com o potencial investidor Ele falou Tudo bem Sua esposa Trabalha Na mesma empresa Então um de vocês Vai ter que sair Como você é o CEO Então ela vai ter que sair Porque para eles Era inaceitável Um casal Trabalhar junto É tenso É tenso A gente passou Cada uma também Eu imagino E eu queria até Tentar Não sei Queria ouvir também Da Miriam Porque na questão De networking Eu como CEO Eu tinha que fazer Bastante networking Eu tinha que ir Para conferências E Às vezes você tem que Sim Entrar em conversas Mesmo não gostando De fazer isso Não querendo fazer isso Tendo que fazer isso Eu ia Era mais intrusível Era mais Agressiva E iniciava conversas Esse meio É um meio muito masculino Então eu não iniciava Só conversa com mulheres Eu iniciava conversa Com homens Mas só que Eles não entendiam Que isso era um networking Exatamente Então é muito difícil Você fazer business Como mulher Porque você vai falar Com um homem de negócios Ele já Olá Tudo bem Né Já De repente É uma outra energia Que traz para a conversa E você fica desconfortável Porque você quer Falar de negócios E às vezes você não Você tem a possibilidade De ter uma oportunidade Mas aquela pessoa Talvez trabalhe com você Se vocês forem jantar Se Vamos marcar um café A gente pode marcar um call Não Prefira um café presencial Prefira um café É Isso que a gente viu Acontecer aqui Alguns A gente não precisa citar nomes Mas a gente viu Acontecer alguns casos Absurdos De grandes Grandes empreendedores Famosos aqui Desse naipe de conversa Com a mulherada Nas equipes principalmente Meu Deus do céu Foi bizarro É Isso acontece muito mesmo De você tentar Começar uma conversa E partir Para um Para um tipo de conversa Que não é agradável Né Parece que está sempre Uma Uma tensão Assim No ar É muito estranho Ou Quando Quando não é isso É a pessoa sempre Te questionando Se você realmente Sabe do que você está falando Eu lembro Eu lembro Que teve uma vez Que eu fui Numa feira Que teve no Insper E aí eu falando Sobre a original Mais Sobre a questão De blockchain De registro Enfim E aí Foi Conversar comigo O presidente Da Ah De um grupo Cripto Que eles tinham Tinha lá Na universidade E aí Eu não lembro O que ele me falou Sobre Sobre blockchain E aí eu falei Para ele Não Não é assim Que funciona Funciona desse Jeito Aí ele pegou Falou assim Não Não é isso Eu sou o presidente Da associação de cripto Da universidade Aí eu falei Tudo bem Mas você está errado Conceitualmente E aí eu mostrei Para ele E tal Esse menino Ele ficou com a cara No chão Assim Mas pelo que eu percebi Ele ficou muito Mais envergonhado Por eu Sendo mulher Falar para ele Ah Você está errado Do que Ah Legal Aprendi uma coisa Sabe Ele ficou assim Constrangidíssimo De ter sido Eu que falei Para ele Não Você está errado E provei Porque é sempre assim Você tem que provar Ó Está aqui É desse jeito E já teve Encontros também De networking Em que uma pessoa Fez uma pergunta Para mim Eu respondi A pessoa só Revirou os olhos Assim né Tipo Deu de ombros E na hora Que o Ed Chegou Ele falou Exatamente A mesma coisa Com as mesmas Palavras E essa pessoa Falou Cara Você é um gênio Eu falei Caramba Acabei de falar A mesma coisa Sabe Mas Ah não É o Ed Falando Então ok Chegou num ponto Que eu falei Ah cara Eu não estou nem aí mais Sabe Eu assim Preguiça Preguiça Você quer acreditar em mim Você acredita Você quer conversar comigo Você conversa Eu assim Meio que Cansei Sabe De tentar Falar Não Deixa eu te mostrar Que não é Não é por aí Eu sou um pouco apocalíptica Na verdade né Eu não aceito Não estou aceitando Tão fácil Assim Eu estou meio que Militando É Não sei se isso é Bom ou ruim Estou me transformando Numa pessoa insuportável Mas eu Eu É que eu Agora Eu estou começando Uma empresa Sozinha E como eu estou sozinha Assim Eu tenho que Né Tenho que lutar Você é eu presa Eu sou uma eu presa Agora Eu keep Eu keep Eu sou uma eu keep Exato Exatamente Eu keep da minha eu presa E eu percebi Que pra eu me impor Eu tive que me masculinizar Um pouco É Não que isso Me incomode muito Mas eu acho que Me masculinizar No sentido De eu ser mais agressiva Que não faz muito parte Da minha natureza Então eu percebi Que agora eu estou sendo Um pouco mais agressiva Quando alguém Por exemplo Um homem me interrompe E eu percebi Que me interrompeu Por sim Pura falta de respeito Eu na hora Eu corto Eu falo Desculpa que você me interrompeu Posso terminar? E coisas que eu não faria antes Que eu engolia muito E ficava assim Sabe Eu ficava Ficava tão pequena Até na minha postura Corporal Que eu deixava As coisas me engolirem E teve um dia Que eu falei Que eu não quero Sabe como você Decide Eu bati o martelo Que eu não queria mais ser Menosprezada Porque justamente Uma situação muito parecida Que você falou Miriam Que eu trabalhava Com o meu ex Que é um Meu ex-marido É um empresário De sucesso Aqui da Estônia E muitas vezes As coisas que ele falava Eram as minhas ideias E muitas vezes Eu já usei isso Eu falei assim Olha você pode falar Com o time Tal, 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 tal Ele vinha e falava Com o time Exatamente aquilo Que eu queria falar E o time ouvia Mas passou um tempo Em que nada Do que eu falava Era respeitado Tudo era só ele Ele tinha que falar Ele era a pessoa Que impunha respeito Eram as minhas ideias E foi esse dia Que eu bati o martelo Eu falei Não, as ideias Vão vir de mim Vão sair da minha boca As pessoas vão ter que ouvir E eu vou colocar ordem Nessa bagunça Então foi uma decisão Que eu fiz Para mim mesma Que eu ia me fazer ouvir Independente de ser mulher Ou não Ou sei lá Enfim Independente do meu gênero Eu ia ser E eu me ouvir Eu não ter que me engolir Entendeu? E eu percebi Que eu fiquei mais agressiva nisso Mas eu espero Que isso seja Uma agressividade temporária Só para encontrar o meu lugar Sabe? Dar aquelas cotoveladas Para achar o meu lugar Na multidão E depois Falar Voltar a falar Com mais calma E ser mais suave Que é mais parte Da minha personalidade Acho que o negócio É ter consciência Do momento E saber exatamente O que você está fazendo Você sabe que Aquilo é porque É uma coisa necessária Ela não é inconsciente Não é movimento inconsciente Sendo um movimento consciente Acho que vai E aí Exato Não é Só para a gente dar continuidade Naquela linha da história Que a gente estava vindo A gente veio então Tutor ID Ela surge A partir de uma necessidade sua Aí você começa sozinha Junto com o desenvolvedor E cara Monta uma plataforma Que realmente atende E ela começa a deslanchar E aí a gente vai chegar então No momento em que você Precisa de dinheiro Para continuar com a coisa Porque esse momento Vai acabar dando continuidade Na conversa que a gente está Mas só para a gente Engatar a linha do tempo Que foi a hora Provavelmente você Passou por uma transformação Muito grande Foi a hora que falou Estou sem dinheiro Preciso levantar uma grana Para continuar Porque o projeto é lindo O projeto atende Só que precisa escalar Precisa se manter E aí você precisa levantar Recurso para deixar O projeto de pé A tutora ID de pé E aí você precisa Falar com o investidor Precisa conversar Com o investidor E não só Investidor estoniano Eu queria passar Pelo panorama De investidores estonianos O que você passou Na Estônia E como você levantou Recurso que não foi Estoniano Recurso A grande parte Do recurso Que você levantou Foi de fora E aí eu queria fazer Um panorama Sobre essa trajetória Agora Você veio Levantar recurso Tentou Estônia Acabou indo para fora E como que foi Esse relacionamento Com o investidor aqui E fora também Os investidores estonianos Eles perguntam as coisas erradas Inclusive Para o estágio Que você está na empresa Por isso que Quando o Edilson Fala que É um sistema É um ecossistema Muito amador É porque eles perguntam De revenue Numa empresa Que está muito Early stage ainda Você não tem Monthly recurring revenue Ou se você tem É muito baixo Então você fala Que você é Pre-revenue E então Que você tem